Estamos de volta pra cá, pra cá, ó. Estamos de volta e você provavelmente já tá pronto pro seu treino. Tânia, você vai pegar leve, vai... alongamento, dá pra todo mundo fazer, né? Dá pra todo mundo fazer, mas hoje eu vou ser um pouquinho... Vai pegar mais firme? Tá precisando? Maldosa. Não, maldosa não, gente. Necessário. A semana tá acabando, talvez você esteja precisando daquele gás pra terminar. Então aproveita esse treino com o Tânia, que é pra você estar começando agora o seu treino de alongamento. Boa tarde, galera. Tudo bem? Prontos pro nosso alongamento? Celular no jeito já, pra filmar e mandar interação pra nós? Perfeito. Então vamos lá. Lembrando que pra todo movimento existe aí as opções, tá? Então não deu pra fazer um movimento com muita amplitude, faça na sua amplitude, ok? Nós vamos iniciar o movimento. Afastou as pernas, eleva os braços, inspira e expira. Mais uma vez. Solta o ar. E agora eu vou soltar os ombros e os braços. Deixa os braços bem soltos, ó. Batendo mesmo no corpo. E olha lá. Olha o movimento do meu pé. Quando eu faço essa rotação, o pé levanta o calcanhar, ficando só a ponta dos dedos no chão, pra não machucar, não lesionar os ligamentos. Parou o movimento, elevou os braços novamente. Desce no flexor do quadril, alonga o seu posterior, tá? Toda a cadeia posterior. Se não der pra colocar a mão no chão, deixa ela longe. É onde você conseguir. E aí, eu vou até a lateral, traciono, fico, 10 segundos. Inspira, expira, vou pro outro lado. Trabalha bem a cadeia posterior. Vai preparando o seu movimento. Flexiona o joelho, cola o queixo no osso externo, sobe desenrolando. Vou afastar um pouquinho mais a perna. Levo a carga pra um lado só. Sente os adutores, a musculatura interna de coxa, alongando. E agora, ó. Se eu conseguir, eu ponho a mão no chão. Se não, eu deixo ela onde eu conseguir. Sente alongar bem. Joga o seu quadril lá atrás. Alinha bem. Inspira. Expira e troca. Alonga. Sente pegar do tor. Inspira. Expira, retorna. Une os seus pés. E agora, solo. Bora lá. Coloca o seu joelho no chão. Se doer, coloca aí uma almofadinha, tá? E eu coloco o pé bem lá na frente. E eu vou alongar essa musculatura aqui, ó. Vou empurrar o glúteo, ó. O quadril. E aí, ó. Sentir alongar. Eu elevo o braço. A outra mão tá apoiada. Tem equilíbrio? Sobe as duas. Fica lá. Fica lá. 10 segundos. 20 segundos. 30. O que você conseguir. Inspira. Expira, ó. Olha pro lado da perna que tá na frente. Relaxou os braços. Voltou. Trabalha o outro lado. Empurra. Isso. Sente alongar bem. Pessoal, interação. Não me deixe só. Não me abandone. Só porque tá fácil, tá suave. Nem tanto. QR Code aí na tela. O número. Então, galera. Interação. Tá ok? Manda. Apontou o celular aí no QR Code. Já vai ser direcionado. E aí é só alegria. Voltou devagar. Agora, ó. Coloca suas mãos no chão. Traz o seu pé na linha. E aí, ó. A perna lá de trás, eu desço e empurra pra baixo. Abre o plexo. E sobe. Olha lá pra sua mão. Lembrando. 10, 20, 30 segundos. Inspira. Expira. Voltou. Transfere, ó. Leva a outra perna. Desce. E... Trabalha a respiração. Inspira. Expira. Voltou devagar. Levou a perna. Desce seu tronco. Ó. Deixa o antebraço aqui, ó. Cervical na fase neutra. Empurrou. Inspira. Expira. Dá pra fazer mais forte, ó. A mão aqui próxima ao peitoral. Inspira. Soltou o ar. Alongou. Inspira. Expira. Flexiona o cotovelo. Inspira. Expira. E sobe novamente, ó. Extensão do peitoral. Alonga bem. Inspira. Expira. Desceu. Vai sentir alongar agora. Parte anterior da coxa, ó. Deixa a mão nessa posição. Traz pra mim, ó. As duas pernas. E tenta encostar o seu calcanhar no glúteo. Sente alongar bem a sua coxa. Inspira. Expira. Segurou, ó. Puxa pra você. E agora pega a outra. Alonga. Puxa bem. Inspira. Expira. Soltou devagar. Coloca a sua mão no chão. Flexiona a ponta do dedo dos pés. Empurra o bumbum. E aí, ó. O pé inteiro no chão e o outro, ó. Flexiona. Alongando bem toda a região da panturrilha. Muito bem. Empurrou. Flexionou. Cola o queixo no osso externo. Solta o ar. Sobe desenrolando. Eleva os braços. Inspira. Gostoso. Que delícia. Obrigada, Tânia. Eu que agradeço, Teru. Eu preciso dar um recado especial agora aqui pra vocês que acompanham o Vida e Saúde. Vocês que acompanham a programação do Novo Tempo. Este mês, mês de março, nós aqui, Anjos da Esperança, estamos fazendo a campanha Doação em Dobro. Estamos produzindo aqui o Guia de Estudos para a Educação dos Filhos. E você, que já é anjo da esperança, tem a oportunidade de dobrar a sua doação. Então, se você está doando R$10, você pode pegar o seu boleto e acrescentar um valor doando R$20. É só um exemplo. Pra que a gente possa fazer com que esses estudos cheguem pra mais famílias. Você também pode fazer a sua doação via Pix, usando o e-mail anjos.novotempo.com. E Deus vai abençoar. Olha, o pouco com Deus é muito. Nós já temos visto muitas provas disso aqui. Mas você exercita o seu coração também sendo o anjo da esperança. Tânia, tem gente que mandou vídeo. Vamos ver? Ah, bora lá. Bora, põe na tela. É o Murilo. Olha aí. Eu adoro. O Murilo está sempre aqui de novo, de volta. É, eu já tinha falado com o Murilo, ele vai vir fazer sombra aqui comigo, né? Segunda-feira ele estava aqui firme e forte, né? Tem mais uma? A Valti também, lá de Goiás. Obrigada, Valti. Olha, fez direitinho. Olha. Cuidou do movimento, Tânia. Show. Pode até fazer adaptado. A Cláudia, o Cláudia da Angola. Tânia, olha o meu filho. Que fofo. Belezinho. Um beijo. E a Kátia, para finalizar aqui, mandou a Radassa, que mora em Trindade. Amo o Vida e Saúde, diz ela aqui. A gente manda um abraço para vocês aí também. Tânia, vamos mandar um beijo para essa galera que fez? Ó. Beijo, galera. Obrigada por estar com a gente, né? Você já melhorou o seu dia, agora está com disposição para seguir em frente, para resolver o que precisa resolver para acabar esse dia. Amanhã a gente se encontra aqui, se Deus permitir. Valeu, Tânia. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.